Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui na sala de novo, então fica meio ruim esse eco, né? Só que eu tô achando a luz daqui melhor que a do meu quarto, eu ainda não cobrei o abajur, infelizmente. E vocês podem ver na minha voz que eu tô gripada, né? Eu tô me adaptando ainda, né? O corpo não se adapta assim facilmente quando a gente para de comer carne de um dia pro outro. E fora isso, eu tô malhando. Eu vou emagrecer até o final do ano 10 quilos. E eu prefiro fazer aqui na sala porque eu fico perto da pretinha e ela gosta, né? Ela tá me olhando aqui. Bom, hoje como o vídeo já fala, eu vou falar sobre marcas brasileiras que não testam em animais. E ao mesmo tempo que eu vou falar dessas marcas, eu vou ir me maquiando pra vocês verem um pouco de cada coisa, tá? Corretivo e base eu ainda não comprei, só que eu vou comprar já já. Eu preciso ficar testando antes de comprar nas lojas e tal pra ver o que eu posso fazer. Porque você sabe, eu sou maquiadora e trabalho com publicidade. Então a pele é a coisa mais importante. Então a gente tem que ir se adaptando. E a gente também não pode, de um dia pra noite, jogar tudo fora. Eu gostaria, mas eu tô fazendo isso aos poucos. Então a primeira coisa que eu vou falar é sobre o primer da Bioarte. Primer mineral. Pré-makeup. Contém proteção solar. Disfarce óptico de linhas superficiais sem parabenos. Aqui não fala quanto de proteção tem, mas tem proteção solar. É este. 97,5% ingredientes orgânicos e naturais. Para quem quiser, ó, ele é assim, branquinho. Para quem quiser pode passar com os dedos. Eu gosto muito de passar com os dedos porque a oleosidade dos meus dedos ajuda a espalhar tudo. Então se você tem a pele oleosa, não utilize os dedos. Mas eu vou deixar no post do blog, é, um dos melhores produtos de cada marca brasileira que não testem animais, tá bom? Agora eu vou cortar a parte onde eu passo base e corretivo. Passei base e corretivo. E agora o primeiro, o segundo produto que eu vou falar é sobre este primer para olhos 3 em 1 da Quindice Berenice. Este primer tem três funções. Primeira, primer para sombras que vamos aplicar. Dois, segundo, iluminador facial. Queixo, nariz, maçãs do rosto, iluminador facial. E três, sombra. Se você não quiser usar uma sombra, simplesmente ter uma coisinha nos olhos, ele também serve. Outra coisa, ele rende demais, demais da conta, tá? Então, sempre aplicando um pouquinho para não ficar uma coisa demais às vezes, tá? Ele seca muito rápido. Talvez vocês não consigam visualizar aqui nos meus olhos, mas tem brilho e ele é puxado para o dourado. Então eu já posso pôr aqui, ó. Aplicando com os dedos mesmo. Já podemos aplicar um pouco também na ponta do nariz, no queixo. Então se você quiser, já pode sair assim para a rua, somente com esse primer. Eu gostei muito dele. Eu acho que ele... Olha como ficou o dedo. Segura bem a sombra. Tem uma cor muito bonita. Dura, realmente. A terceira coisa que eu vou falar é sobre o pó da Vult. Este pó aqui. Este pó, ele está com a embalagem nova, como vocês podem ver. Gostei, Vult. Adorei. Aqui vem com essa esponjinha, muito fofinha. E um espelhinho aqui, para que a gente possa pegar... Eu não gosto de usar esponja, tá? Mas, ó. Eu comprei do 1 ao 4 ou 5. Tenho que dar uma olhada depois. Eu não uso pó, porque a minha pele é seca. E realmente eu não necessito, mas eu estou com olheira por causa da gripe. Agora vamos de blush. Comprei este 03 da Vult, na cor 03. Tá? Este aqui. Gostei muito dele. Eu consigo fazer contorno com ele. E ao mesmo tempo eu consigo fazer blush, né? Eu vou deixar uma marca internacional como extra para o final do vídeo, tá? Aliás, duas marcas, tá? Eu acho que a quarta coisa que eu vou falar, ou quinta, sei lá, é este Quintetos da Vult. Este Quintetos da Vult está muito famoso. Gostei muito dele. Usei poucas vezes, mas já adorei. Gente, eu estou espirrando demais. Para mim que usa tons de beige e marrom e um pouco de preto, já basta esta palheta, tá? Perfeita. Na cor 01 Diva. O único, porém, destas sombras da Vult e do pó é que esfarela um pouco. Como vocês podem ver, este primer, ele muda a sombra, a cor da sombra. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas a cor não é esta daqui exatamente que vem na palheta. A gente pega e esfuma isso aqui, ó. Fica lindo. Fica um charme. Passar a clarinha aqui, ó. Só para dar um... Mas é incrível a sombra. Vocês podem ver marrom. Marrom puxado para o verde mesmo, sabe? Marrom que ele é esverdeado, assim. Tem essas cores aqui. Está vendo como ela esfarela um pouco? Mas eu acho que não tem nem problema, assim. Porque as cores são tão bonitas que vale a pena ter para não maltratar nossos amigos, tá? Agora o outro produto é este lápis, quem disse Berenice. Este aqui na cor Beringex. É isso? Beringex. Comprei dois. Este aqui... Bem bonito. Da hora, né? E a quem disse Berenice é do Boticário. Da marca Boticário que não testa em animais. Então, ela também não testa. E os lápis são muito bons, tá? Eu fiz aqui vários testes neles. Eu já postei no blog. E o legal deles é que eles duram demais, assim. Eu passei de manhã e falei, vou deixar. Passei de manhã, assim. Falei, vou começar a fazer as coisas. E a mão a gente passa muito mais outros objetos do que os olhos, né? Então, durou até a noite. Gostei. Agora, eu vou passar este delineador da Vult. Que ele vem com um lápis aqui, ó. Tira o lápis. Coloca aqui. Este meu aqui, ele tá com um leve problema em abrir. Eu não consegui gravar eu fazendo delineado porque fica um pouco difícil, né? Mesmo com o delineador em gel. Agora, eu vou mostrar a máscara da Natura. Natura também não testa em animais. E essa máscara aqui é muito boa, tá? Se vocês estão em dúvida de alguma máscara que não testa em animais, eu indico muito bem a Natura. Eu vou usar a mesma sombra. Eu fiz os olhos da Vult para fazer minha sobrancelha. Ó, a cor é ótima. Vou mostrar dois glosses que podem ajudar vocês aí na vida. Eudora. Duda Molinos. Duda Molinos vem da Vult. Aqui, ó. Borboletinha. Borboleta. Da Vult. Duda é da Vult. Então, não testa em animais. E Eudora, Boticário, também não testa em animais. Então, vou passar primeiro esse aqui. Essa cor é a Hollywood. Agora eu vou passar em cima, esse aqui da Eudora. Maquiagem pronta. Agora eu vou mostrar pra vocês duas marcas de maquiagem que são gringas, mas com certeza vocês devem conhecer por aí, ou de tanto eu falar aqui. Uma é a Prestige e a outra é a NYX. Muitas conhecem a NYX. A NYX é parceira aí de todas as mulheres do mundo. E muitas não sabem que a NYX não testa em animais. Ela está na lista do PETA. Como a Prestige também. Prestige, vocês já conhecem. É essa marca aqui, Prestige. Eu tenho muitas sombras deles. Muitos produtos, ó. Esse aqui é o lápis marrom. É a prova d'água. Olha só. Esse aqui é um bronzer. Que ele é dourado e tal. Ele é muito bonito. NYX. Todo mundo já conhece. Tem essa paletinha e tem outros produtos da NYX. Essa paletinha aqui é muito boa pra quem gosta de uma maquiagem meio grunge, tá? Essas duas são as que eu posso mostrar pra vocês. Que eu tenho já as coisas aqui. Eu vou falando mais e mais e mais e mais e mais. Mas vocês viram, fiz a maquiagem já meio noite, né? Já maquiagem mais forte. Com apenas duas sombras. E todos os produtos que não testam em animais. Certo? Quem disse Berenice, Boticário, que é o Dora. Né? É Natura. Vult. Bioarte. E Duda Molinos, tá? Já tem um monte de maquiagem aí. Que eu já apresentei pra vocês. E não testam em animais. Vocês não estão fazendo... Vocês não estão contribuindo para que esses animais que se machuquem e morram de dor. E de tudo isso, tá? Sou super contra. E sempre fui. E a partir do momento que a gente acaba conhecendo... É... A nossa vida muda. Tá? Eu nunca tive uma pessoa que eu pudesse perguntar sobre isso. Nunca tive alguém na internet pra perguntar sobre as maquiagens que se testavam e não testavam. Então eu estou aqui hoje mostrando pra vocês e qualquer dúvida deixa aqui embaixo de uma marca que você queira saber se testa ou não. Certo? É... Próximo vídeo eu vou fazer de marcas que talvez vocês tenham aí em casa algum produto dessa marca e ela testem animais. Certo? Vou pegar tudo ainda que faltou aqui, de eu despachar. Então... É... Eu queria muito fazer um vídeo tacando fogo em todas as maquiagens. Mas... Muitas pessoas falaram pra eu não fazer isso. Tá? Eu fiquei pensando... O que que eu faço? Quer falar com as meninas? Quer? Elas... Não querem te ver muito, mas... A gente pode fazer alguma coisa. O que que tu acha? Pronto. Olha ali. Olha ali. Ai, tá bom. É gloss isso? Isso quer dizer um gloss? Esse gloss que eu comi esses dias? Batom, lápis, pincel, tudo que eu comi, né mãe? É, tudo que tu comia fez eu gastar uma fortuna. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Isso quer dizer? Tá bom? Tá bom? Tá bom? E aí, gente? Bom, e é com a pretinha que eu me despeço de vocês hoje. Tchau, galera. Tchau, gente. Se inscreva no canal, favorite o vídeo, dê um ok, a gente vai adorar. A gente vai adorar vocês aqui, seus coisinhos, seus bonitinhos, seus bonitinhos. Tchau, gente.